É isso aí galera, eu sou o Belto aqui na Queda Livre em Portuva, São Paulo, Centro Nacional do Traqueodismo E vou fazer um salto muito doido com o meu amigo que tá aqui, que é o... Daniel! Daniel, fala aí Daniel, triculão? Tranquilo, vamos saltar agora Quem conhece o Daniel maluco aí? Do meu amigo Fábio Fábio, fala aí Fábio, tá com os olhos aqui ó Trabalha comigo, deu ideia e vamos saltar Então que vamos, né? Só vocês dois? Não, eu, ele, Danilo, Danilo, Alexandre, quem mais tá aí? Tá aí mano, tá aí mano, beleza? E aí meu irmão, beleza? Vamos equipar aí? Bora, bora É isso aí então É isso aí? É isso aí? É isso aí É isso aí? É isso aí! Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Uou, uou, uou Caralho E aí, você acolou? Muito tranquilo, da hora Muito bom Parabéns, irmão Prazer, não, você está contigo Obrigada, Líbia, agradece a presença ali Vamos ali? Bora Vamos lá Aê, mais um aí Já está aí E aí, rapaziada, gostaram aí? Muito bom Muito bom Caralho Caralho Parabéns Caralho Parabéns Obrigado.